Música Olá, está começando mais um debate virtual que hoje vai falar sobre um tema que tem provocado muita ansiedade nos brasileiros A compra de vacinas contra o coronavírus Na Alerje, foi aprovado um projeto que autoriza o governo do estado a comprar vacinas aprovadas pela Anvisa e não fornecidas pelo Programa Nacional de Imunizações Participam do programa o autor do projeto, o deputado Flávio Serafini e a infectologista do Instituto de Pesquisa Evandro Chagas da Fiocruz, Otília Lupe Muito obrigada pela participação dos dois Deputado, vou começar com o senhor para a gente falar sobre essa questão do projeto O governo vetou, embora tenha sido aprovado aqui na Alerje, o governo vetou esse projeto Alegando que isso poderia provocar um aumento de despesas para o estado e que não haveria recursos disponíveis para isso Como é que o senhor encara essa justificativa? De onde poderia sair esse dinheiro? Bom, essa é uma justificativa naturalmente, digamos assim, política No sentido de que não se sustenta sob nenhum aspecto A não ser como a justificativa que o governo foi capaz de produzir Por quê? Porque evidentemente a vacinação hoje, em larga escala Ela é um pressuposto para diminuir as curvas de contágio Salvar vidas e permitir, inclusive, uma retomada de atividades que estão precisando ser restritas Para que se possa controlar as curvas de contágio Então, a gente, quando aprovou esse projeto, quando houve o veto do governador Acho que ainda não estava claro o suficiente para o governador Que o governo federal perdeu o tempo de conseguir ampliar o acesso do Brasil à vacina Porque a Fiocruz tem um contrato de produção, transferência de tecnologia Que é estratégico para o Brasil Essa pandemia nos coloca desafios que não vão ser superados com a vacinação A vacinação vai nos ajudar muito Mas a gente não sabe se a vacinação vai ter que ser anual A gente não sabe se vão ter novas mutações Isso tudo está sendo estudado Acho que a gente vai até poder ouvir aqui um pouco mais na sequência Mas a gente precisa, de forma imediata, acelerar a vacinação Especialmente nos grupos mais vulneráveis para reduzir o número de mortes Isso é o que todos os governadores do Nordeste, do Sul estão buscando fazer Hoje tem 22 governadores buscando fazer isso O Rio de Janeiro, infelizmente, se colocou como um dos últimos governos a se movimentar com acesso à vacina É a primeira vez na história do Brasil em que se faz necessário isso Mas também é a primeira vez que a gente tem um cenário de campanha de vacinação onde falta vacina E não é só no Brasil, é no mundo inteiro Então essa atuação dos governos estaduais para complementar aquilo que o governo federal está conseguindo assimilar É fundamental O exemplo mais evidente é o da Pfizer Se o governo federal tivesse comprado lá no ano passado Agora talvez a gente já pudesse ter tido acesso a 10, 15, 20 milhões de vacinas É suficiente para imunizar a população inteira? Não, mas ajudaria a complementar com a AstraZeneca, com a Coronavac Um leque para imunizar o mais rapidamente a população nesse momento ainda muito crítico da pandemia E a gente teria um leque de opções maior, né? E existe também um debate, o senhor já levantou essa questão Sobre o mínimo constitucional do orçamento do Estado Que é de 12% para investimentos em saúde E que esse mínimo não estaria sendo executado pelo governo do Estado Essa poderia ser uma das fontes de recurso? Sem dúvida Bom, eu cheguei a apresentar um projeto para que a Alerj Doe 200 milhões para compra de vacina Esse projeto está tramitando Mas isso foi só para a Alerj contribuir com esse esforço O Rio de Janeiro hoje responde a alguns processos Em 2014, 2015, 2016, 2017 Não investiu o mínimo constitucional em saúde E tem que fazer esse acerto de contas E mesmo hoje, em plena pandemia Ainda tem dificuldades para chegar a esse valor Então eu entendo que a questão da falta de recursos Não é real Temos municípios pobres, estados pobres Piauí e Maranhão Estão entre os estados que estão mais à frente Da busca da compra de vacina Estados muito mais pobres que o Rio de Janeiro Mesmo no cenário de crise que a gente enfrenta Na verdade, eu entendo que isso foi uma justificativa Porque o governo estadual não tinha o objetivo De buscar acesso a imunizantes Achando que isso poderia gerar Algum tipo de atrito com o governo federal Mas acho que já está evidente Que nas últimas semanas O próprio governo federal passou a ver Essa movimentação dos governadores Com menos resistência E a gente espera que o Rio de Janeiro Não repita o que o governo federal fez Que é, ao sair atrás Acabar não conseguindo acessar Uma quantidade de doses Que realmente ajude Nesse processo de imunização da população E acelerar o processo, né? Doutora Atília Em relação a todas essas vacinas Que estão disponíveis E que agora o próprio governo federal Já fala em adquirir A gente ainda vê uma parcela da população Com uma certa resistência Algumas pessoas têm medo De possíveis reações da vacina Ou da eficácia que elas possam ter Porque foi tudo muito rápido, né? A gente nunca se deparou com essa situação Hoje a gente já fala em Coronavac Em AstraZeneca Sputnik Janssen Uma série de vacinas O que a gente poderia dizer Para a população Para que a população fique segura De tomar essas vacinas A senhora acha que Faltam, por exemplo, campanhas Para esclarecer a população em relação a isso? Olha, faltam campanhas sim E a razão de não ter campanha É porque não tem vacina ainda, né? A gente está recebendo a conta gotas É uma pena o que está acontecendo Mas isso é política Eu não vou falar disso, né? Vou falar da parte técnica A gente tem que comemorar Que a gente tem tantas vacinas Todas com o objetivo principal Que é evitar mortes Se aproximando de 100% Isso, honestamente, não era esperado Mas aconteceu E temos que comemorar isso São várias tecnologias Algumas que têm mais de 150 anos Claro, aprimoradas Mas muito antigas Então esse discurso De que são todas novas Ele não é bem assim A gente tem vacinas do século XIX Vacinas do século XX E do século XXI Todas funcionando bem Tecnicamente A gente poderia estar discutindo A erradicação do coronavírus E a gente não vai chegar Porque a gente não tem vacina Para vacinar Mas olha só Tecnicamente seria até possível Se tivéssemos todas as vacinas Disponíveis para toda a população Ou seja Estar no nosso alcance Fazer muito mais Do que simplesmente controlar É claro que É normal E esperado E saudável Que a população Se pergunte Sobre efeito colateral E a gente está aqui Justamente para responder isso As vacinas todas São seguras Elas foram Elas foram Passaram por testes clínicos Rigorosos Com um grande número de pessoas E a maior parte delas Já está em uso Todo medicamento Toda vacina Quando entra no uso real Ele segue sendo acompanhado Justamente para ver Os efeitos raros Então a gente vai botar Sempre na balança A gravidade da doença A possibilidade Dos casos graves E dos óbitos Versus Essa frequência De efeitos colaterais E eu acho que não há Nenhum especialista No mundo Em infectologia Em epidemiologia E em desenvolvimento De drogas E vacinas Que diga Qualquer coisa Contra a vacinação Ela deve ser feita Em massa De fato As pessoas Devem se vacinar É claro que individualmente Podem haver vantagens Entre uma e outra vacina Mas honestamente Nesse momento A gente deve se vacinar Com a primeira a ser ofertada Talvez no futuro A gente possa combinar E melhorar isso ainda mais Usando estratégias diferentes Mas nesse momento É importante A gente parar A onda epidêmica Isso que é o fundamental Principalmente porque O ritmo da vacinação Ainda não é acelerado É importante Que a gente diga Que as pessoas precisam ainda Manter os cuidados O que a gente tem visto São muitos relatos De que a gente está vacinando A população mais idosa Mas os hospitais Estão cheios De um público Agora de pacientes Mais jovens Que acaba sendo Uma preocupação nova Também Infelizmente A gente está vendo Agora Internar E morrer Pessoas que Estão na faixa De 70 E quase Conseguiram ser vacinadas Mesmo a primeira dose Já vai proteger A gente já tem visto isso Casais em que Um pôde vacinar E o outro não Enfim E o que não vacinou Teve uma doença mais grave A gente fica muito triste De estar vendo isso Mas o importante agora É que a gente Otimize A chegada da vacina Todos os meios São bem-vindos É uma pena Que não seja via PNI Mas tem que ser resolvido Que é o fundamental E a população No Brasil A população Não tem resistência A vacina É um hábito brasileiro Vacinar É um grande orgulho O nosso PNI Sempre foi Então A nossa capilaridade Já mostrou isso A gente consegue fazer Grandes campanhas E mesmo agora Com a Coronavac A gente bateu Dias de recorde 360 mil pessoas Vacinadas No único dia Porque houve restrição Porque senão Seria maior Então De forma geral A população Quer ser vacinada A gente recomenda Que seja vacinada E claramente Quando a gente Alcançar níveis maiores De vacinação A gente vai ver Os benefícios Na porta dos hospitais Eu tenho Entrado em todos Os convidados Do Rio de Janeiro Eu posso dizer Que eles estão Se instindo Muito rapidamente E hoje Como a gente Tem capacidade De tratar Os efeitos Mais graves Da doença As internações Estão mais longas Então é importante Que a população Entenda Que agora A gente De fato Diminuiu A letalidade Individual Mas a gente Escasseou ainda mais O número de leitos Com isso Então a gente Não tem leitos Suficientes Principalmente Porque as pessoas Estão sobrevivendo E isso é bom Dentro dos hospitais Até pela questão Da idade A senhora Diria que Indivíduos mais jovens E mais saudáveis Também levem A esse tempo De internação Mais longo Exatamente Inclusive O grau de investimento É muito maior Numa pessoa mais jovem E a gente vai tentar Tudo até o final Então a gente tem Internações longas E isso para a adoção Aumenta a internação E faz com que Os hospitais Fiquem mais cheios ainda Então a gente Vai ter que parar A gente vai ter que Reduzir a velocidade Dessa epidemia Usando O distanciamento social A máscara A lavagem de mãos Que não há mais dúvida De que isso é efetivo Associado A vacinação O mais rápido possível É o que está A nosso alcance É possível ser feito Em relação Antes da gente Encerrar A gente precisa Encerrar esse bloco Mas eu queria Tirar ainda Uma dúvida Com a senhora Em relação A questão Da variante De Manaus A P1 Também já foram Divulgadas Notícias Dando conta De que a Coronavac Por exemplo É efetiva Também Contra Essa variante Estão As pessoas Podem Ter essa Segurança Assim De que Esse caso Que poderia ser Mais grave Porque tem Talvez Uma disseminação Mais rápida Também vai estar Segura Isso Olha só A gente já tem Mais de 4 mil Variantes detectadas E 4 ou 5 Que predominaram E isso é normal Entre esse tipo De vírus A emergência De variantes Nesse caso Por enquanto Tem predominado As variantes Que são mais Contagiosas A gente ainda Não sabe Se elas realmente Causam doença Mais grave Mas o simples Fato de causar Mais casos Já torna Toda a gerência Da epidemia Mais complexa E a boa notícia É que as vacinas Já foram testadas Em vitro E elas de fato Seguem com Uma eficácia Muito boa Prevenindo a doença Grave E o óbito A gente pode Ter realmente Perdido Alguma eficácia Em termos De interrupção De transmissão Mas Enfim O simples fato A gente conseguir Ainda Barrar E ter imunidade Após a vacinação Para essas variantes Já é uma boa notícia O grande problema É que se a epidemia Ela continuar Sem controle Podem emergir cepas Que escapem Da proteção vacinal E aí a gente Vai ter jogado fora A nossa grande arma Então é muito importante Que as pessoas entendam Que é de fato Uma corrida E é uma corrida Entre outras coisas Para salvar a vacina Deixar A gente manter Ela ainda Eficaz Bom gente Vamos fazer um pequeno intervalo E a gente volta Falando mais sobre esse assunto No próximo bloco É só um minutinho Não saia daí Três Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL